Música 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 As elas estão indo para essa relação, essa casinha, essa união que Deus lhe fez, elas vão produzir, como Ibraham, as sepsas vão ser uncountáveis. Eu só vou dar Deus a glória, porque elas estão sozinhas em Jesus' nome. Eu só quero dizer que as casas, elas vão aprender a amar um outro, porque quando você ama, você não se torna. Quando você ama, você não se torna. Quando você ama, você não se torna. Qualquer que seja o caso, o problema, o desafio em seu casamento, eles devem aprender a se sentar em sua sala e falar como uma espécie. Porque nós não precisamos de convite-se para as casas quando tiver problemas. Então, como homens e homens, eles devem se sentar em sua sala e falar sobre suas questões, resolver e ser amigas com um outro, amigas com um outro, amigas com um outro e amigas com um outro. Nós estamos esperando esse dia, então nós estamos muito feliz. Nós estamos feliz. Eu não sei se todos nós estamos feliz. Nós estamos feliz? Nós estamos muito felizes. Você vê nos estávamos, porque não é fácil. Se você não tem a nossa própria pessoa, você não vai vir e ir para o que você está coz isado. Nós estamos, de fato, muito feliz. Vamos agradecer a Deus por isso. Nós estamos muito feliz. Vamos agradecer a Deus por o que ele fez. Eu espero que vocês continuem a proteger e guiar eles, em Jesus nome. Amém. Eu espero que vocês passam bem e que vocês passam em Jesus nome. Amém. Obrigado, pessoal, muito mais. O tipo de advice que eu tenho é só dizer a minha filha que, como você está indo lá, você deve ter grande cuidado. Maravilha é apenas uma perfeição. Eu desejo eles boa sorte e bom dia. Eu estou tão feliz. Você pode imaginar, é meu dia de casamento. Por uma semana que eu não dormi, eu só dormi. Eu dormi em minhas botaflixas em minhas sombras. Como é finalmente o que aconteceu, certo? Então, eu me acordou, eu não dormi. Eu não dormi, mas eu dormi. Então, eu dormi, eu acabei de ver com meus olhos. Eu me acordou, eu vejo minha família juntos, de perto e perto e perto, de todo o Cameroon. Em fato, todo o mundo. Eu me acordou em um lugar. E me morrer com mim é o mais divertido que eu já percebi. E é algo que eu espero que eu possa continuar com minha família para que eu possa continuar com a fome e ser feliz. Mas, hoje, eu só... Feliz é um understatement. Eu estou me desculpando. Hoje, eu espero que... Quando a casada é chegada, você tem... Você tem... Muita coisa não geralmente acontece como você quer. Mas, hoje, eu só quero tudo para funcionar. Perfeito. Eu só quero tudo para o que eu quero. Eu tenho testado minhas vestes, e eles estão todos olhando fabuloso. Então, o dia... O dia de cozinha está acontecendo. Minha família está aqui. Eu só sei que a celebridade vai ser bonita. E é uma nova vida para mim. Eu estou entrando em algo diferente agora. Minha vida não vai ser mais o mesmo. Mas, eu sei que é definitivamente vai ser bonita. Minha família. Minha família. Minha família. Minha filha. Olha isso aqui. Minha família. Minha família muito amada. Você está emagando a princesa. Você está emagando a amor de sua vida. Então, você está emagando. E você deve saber que eu sempre vou estar lá. Eu amo ele muito. Eu amo ele. E eu sou a mulher dos seus dreams. Não há outra mulher. É sempre. Ok. Eu sou a Njema Koncha. E a outra irmã da Bride. Eu sou muito emocionante. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Porque ela é minha filha. Eu sou mais jovem. Então, eu estou aqui no dia. Eu estou aqui no dia. Eu estou tentando ver como as arrangências. Como as decoras. E tudo isso está acontecendo. Então, eu sou muito feliz. 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 Você é uma mulher muito boa. E seu marido, ele é muito feliz de ter uma pessoa como você. Porque você tem um grande amor, você tem a amor de uma mãe. Você vai ser feliz de ter uma pessoa. Obrigado. Eu meti ela quando eu vim para visitar. E foi sobre a hora que eles tinham um novo general manager que era o son do Soil. E eu fui para o Jandimari, em Graysapur, para visitar um amigo que tinha sido fechado. E eu ia dar ele um pouco de comida. Porque ele estava em um teste. E ele foi levado por causa de ambazônia e eles queriam dinheiro. Mas enquanto eu estava lá, eu fui para um dos Jandimari para um dos Jandimari para entrevistar eles sobre o que os sentimentos eram. Agora que Sonora tem um novo general manager. E a Jandimari não queria dar uma audiência ou dizer nada. Então, porque eu tinha meus meus braços para cuidar, ela pensava eu era uma das Jandimari. E ela me veio para entrevistar. E eu me entrevistava, e ela falou sobre o que eu felt sobre o novo general manager. Sona Roda, que era o son do Soil, para a primeira vez. eles tinham um general manager e nós tivemos a entrevista e eu estava interessado para conhecer ela mais então, depois da entrevista eu chasedi ela e pedi ela mais sobre ela e eu recebi o número quando ela estava voltando para o trabalho então, é como nós nos encontramos e quando eu vi ela ela estava muito caro ela estava olhando realmente classy mas simples e ela estava out there com entrevistas ela era uma pessoa que ela Então, eu peguei um interesse para me conhecer mais, e começamos a fazer amigos e conversar, e quando eu me conheço mais, eu vi que ela era muito ambitioso e inteligente, e as coisas que ela tem feito como jornalista, e também a sua fé, e, sim, tudo fez me querer conhecer ela, e ficar mais com ela, e, depois de quase um ano e meio de ser uma amiga, eu pensei, sim, eu quero fazer isso para o próximo nível, e me conheço mais intimately, e, quase três anos depois, e aqui nós estamos. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Música 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 Amém. Thank you very much... ...is Mother of the Day... OK! I'm called Mo Allah Sarah The...... Mother of the Bride is my sister! My senior sister! OK! That means that you are the Bride-Aunt-se! Yes... OK! Soma, what... What advice do you have for your daughter? Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Invite a brisada para fazer um pouco de um pouco de cake e ensinar a garota e ensinar a garota A garota Ok Mrs. Ebot Can you please Tell us How you call this very handsome man To really small Actually My husband A My husband Is very sweet I do make sure I remind him everyday You know about how sweet he is So I don't have one I call him my Because he is my backup And I don't have one I call him You know my superman Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen It's a great introduction Body and computer That one a introduction I call him Leong de Roa 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 Where is he a single lady We are there no son We are there And we are out there We are vocabulary O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que? O que é? O que? O que é? 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 alaam O que é? O que é? O que é? teu É a minha ceração de ceração de ceração, ela é tão colorida e maravilhosa. Você vê as mulheres em orange, as outras em azul e as mulheres em gul. Tudo sobre essa ocasião é amor. Eu agradeço a Deus por tudo. Obrigada, Mãe. Ok, aproveite o resto da noite. A mesma coisa para você, bonita garota. ... Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Amado de novo 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 Obrigado por vêmами A� fechidadeNDFOUM De一次 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Eu disse que você é muito pequeno. Ele disse que não, eu vou para o colégio. Eu não vou para o colégio. Eu não vou para o colégio. Eu vou para o colégio. Então, eu comecei aqui em VCSS. Agora é VCSS. Então, quando eu comecei para o VCS, eu queria dizer que eu vou para o colégio. Eu estou muito feliz hoje. Eu estou com alegria. Porque uma pessoa tem uma esposa. E eu vou para o colégio. Uma esposa. Uma esposa. Uma pessoa é responsável. Out oce. Uma uma esposa. Uma esposa. Mas antes de fazer todas as esposas. Mas desde uma esposa. Uma esposa. Uma esposa. Uma esposa. Uma esposa. Ele é um cheio. Então eu quero agradecer por tudo e quero agradecer a todos vocês por verem para a graça esta ocasião. Senhoras e senhores, o item da hora é item 11. Ele é um cheio. Ele é um cheio, não é um cheio. Quando eu saquei. O que há um que não pode? Um que eu faço, a um que eu vou fazer um que não se preocupa. Vem comigo e a cada vez. Você me pediu e já lembrou. Os inimigos estão tentando de te celebrar, mas os outros tempos vão se derrubar. Finalmente, você não pode ter o tempo. Você não vai ter o tempo. Você não vai ter o tempo. Tudo o que eu vou para. I am the first in-law to the family I am the husband to the bride's elder sister Wow, 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 that's nice. So now you're, let me say your younger sister, you're going part of the entire family, she's married. What word of advice, because you'll be married and I think you're already there. What word of advice do you have for your sister that just got married? Well, first I would say that marriage is not a bed of roses. And it's a continuous school. There are things that we saw while in courtship and there are things that we are going to see in marriage. So in a nutshell, we need to be supportive. Or in other words, she needs to be supportive to her husband. Likewise, the husband be supportive to her. And they have to use their shortcomings as strength to each other to make a better home. So what I wish for them is blessings, happiness, joy, and every good thing that we humans can ever think of. Thank you. Amen. The baskets of blessings are full. My name is Alois Baketzi. And the board has been my childhood friend. And then he's also my classmate from PHS Kumba. Wow. Your childhood friend is married. Are you married? I'm married. Okay, soon to be. So next day we are coming for your own. So what word of advice do you have for your friend? Knowing him from childhood, up to this stage, and he has gone to another stage of life, which you think is the most complicated stage now. So what advice can you give to your friend? He should listen to his wife. Wow. Short and brief. Listen to his wife. Alright, so from the beginning of the event until I come to the close of the event, I just want to tell me what you think, how you feel about the event, what you enjoy most and everything. I'm really happy for you both because it's my childhood friend, right? So this day is really a great day because I see him being a man. He has taken the wife and then it's awesome. It's really great. The occasion, everything is, I think it's very beautiful. the dressing, the decoration, the music, the DJ, those who are serving. The organization is very good and you see the dress that they put on, they are looking really, really good. Alright, thank you very much and do enjoy the rest of your evening. Thank you. Not really much a word of advice because going up with Basinich has really been a focus person but I think I can have a prayer for them that the Lord perfectly keeps them. happy and peaceful in their new life together. I'm called Kofi Thomas. I'm in love with the family. So, for long, I'm glad to see a traditional wedding like this between the Oroko and the Bayangi. All right, sir, thank you. So, I just want to, for you today also, give the couple a word of advice. What advice do you have for your in-laws? You know, marriage is not a bet of roses. By the time, marriage, you shall be married before you have the certificate. But, and the role of, you will see that is not the bet of roses. But I will make it. Amen. Because they are determined. Amen. I want to play for them. Amen. I want to play for you. I want to play for you. Amen. Amen. I want to play for your, I want to play for you. Women o filho, é que se invока a viaça cães dovos né o objetivo Como se realiza? filho com a mamãe ou não foi tua? como se torne... não vai te solucionar não você pode你说 de dizer Sabi você pode chorar, também meu amigo não pode falar O que é o que é o que é? O que você está comendo? Você está comendo? O que você está comendo? Eu estou feliz. 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 Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para ela. Amém. Amém. Ok, mamá, muito obrigado. Eu estou feliz. 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 E-Bubedike, I-Bedikeke Mwani manaria, A-Chalo gobike Clare de rodo por vous sabi Step aside for the game changer Odeneguma kiaputago A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau